Pessoal, me chamo Luan Ribeiro, sou do Portal Articult, parabéns pela produção, me diverti a dessa, eu acho que é uma ótima aquisição essa produção, vai ter troco para o cinema nacional, e quem ganha somos nós, a minha pergunta vai para Evelyn, Evelyn, sua personagem Tonha, ela possui várias nuances, como você já havia mencionado, que você encontrou o ponto dela, gostei bastante dessa personagem, e você poderia me falar quais foram os desafios para dar vida e compor a mesma? Então, o maior desafio para Tonha, para personagem, foi aprender os sinais, foi o maior de todos, e colocar na cena, e fazer direitinho, porque o ator que faz Washington, de verdade, ele tinha deficiência auditiva, então ele sabia fazer certinho, e eu tinha que fazer certinho, e quando eu fazia errado, ele não me respondia, maravilhoso, e eu falava para ele, não, não me responde mesmo, porque eu queria aprender e eu queria fazer aquilo certo, então acho que foi a maior dificuldade, e que aquilo fosse natural, encontrar aquilo de uma forma orgânica, para que aquilo acontecesse, para trazer aquele cotidiano deles, que aquilo passasse verdade na hora da cena, para que eu não parasse, na hora de fazer o sinal, que eu parasse para fazer o sinal, sabe, que aquilo ficasse de uma forma fluida, acho que foi a maior dificuldade para Tonha, para eu encontrar ali naquela relação com o filho, mas ele me trouxe muitas coisas boas, eu até falo, a gente teve uma conexão, eu e aquela criança, que eu me emocionava de verdade, com aquela criança, que agora deve estar um homem, né, que eu não vejo ele há muito tempo. Você interpreta o Junjun, poderia falar um pouco como foi a experiência de ter feito parte desse projeto, e ser dirigido pelo Maurício Eça? Ser dirigido pelo Maurício Eça, eu não preciso nem dizer nada, que o Maurício, eu sou fã do trabalho dele já, né, foi dirigido por ele no Carrossel 1 e 2, né, foi o diretor dos dois filmes do Carrossel, então já tenho uma grande afinidade desde 2015 com ele, né, e quando surgiu a ideia de fazer o Vai Ter Troco, para mim foi realmente um grande presente, né, acho que o Junjun, como até comentei na outra resposta, né, vai ser um divisor de águas, foi um divisor de águas como ator mesmo, né, interpretar um personagem completamente diferente até então do que eu tinha feito, acho que consegui, principalmente nas trocas com o elenco, né, porque um elenco de peso desse, com grandes nomes da comédia, para mim foi muito enriquecedor, assim, foi muito, foi um baita de um aprendizado, e eu sempre tive um gosto pela comédia, pelo alívio cômico, né, desde o Jaime, enfim, o Jaime já tinha esse time cômico e tal, mas estar fazendo uma comédia com um personagem tão gostoso, engraçado, que tem bastante camada, que ao mesmo tempo ele é um filho de papai mimado, que não quer saber de nada, não quer saber de trabalhar, aí começa a descobrir ali, despertar, né, uma vontade, ele fala, opa, dá para, né, tirar uma graninha a mais aqui, acaba virando Michê, então tem todas essas reviravoltas, assim, que para mim foi realmente um grande presente, assim, acho que o Vai Ter Troco é um filme que eu tenho muito carinho, e espero que a galera tenha também, né, tanto quanto a gente tem pelo projeto, né. Obrigado. Imagina. Obrigado. Obrigado.